Olá, eu sou Fabrício Venâncio e esta é mais uma reprogramação mental repleta de afirmações positivas para te ajudar a atrair dinheiro e prosperidade para a sua vida. Então, neste momento, encontre um lugar confortável e tranquilo, onde você possa relaxar e permitir que essas afirmações possam mergulhar profundamente em sua mente subconsciente. Não há necessidade de prestar atenção a essas afirmações, pois elas serão absorvidas pela sua mente naturalmente. Essa reprogramação mental, com certeza, irá te ajudar de verdade. Agora, se você deseja uma solução completa, que irá programar sua mente para prosperar de forma simples, rápida e praticamente automática para que nunca mais falte dinheiro para você, conheça o nosso método clicando no link da descrição do vídeo ou no primeiro comentário. Agora, vamos começar. Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo flui até mim. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Sou grato e muito feliz por isso. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Minha renda aumenta substancialmente a cada mês. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre o dinheiro. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta. Para ganhar dinheiro estão entrando livremente. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. 7, 4, 1, 5, 5, 6, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10. Riqueza entre minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. 5, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10. O dinheiro está fluindo para mim em avalanche de abundância de fontes inesperadas. Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo flui até mim. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Sou grato e muito feliz por isso. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Minha renda aumenta substancialmente a cada mês. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre dinheiro. Eu consegui segurança financeira em minha vida. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas a minha vida. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente substancialmente a cada mês. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Eu visualizo ser rico. O dinheiro está fluindo para mim em avalanche de abundância de fontes inesperadas. Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo flui até mim. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Sou grato e muito feliz por isso. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Minha renda aumenta substancialmente a cada mês. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre dinheiro. Eu consegui segurança financeira em minha vida. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas a minha vida. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. O dinheiro está fluindo para mim em avalanche de abundância de fontes inesperadas. Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo flui até mim. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Sou grato e muito feliz por isso. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Minha renda aumenta substancialmente a cada mês. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre dinheiro. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas a minha vida. Eu nasci para ganhar dinheiro e prosperar financeiramente. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Eu nasci para ganhar dinheiro. O dinheiro está fluindo para mim em avalanche de abundância de fontes inesperadas. Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo flui até mim. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Sou grato e muito feliz por isso. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Minha renda aumenta substancialmente a cada mês. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre dinheiro. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Sou grato e muito feliz por isso. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas a minha vida. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. O dinheiro está fluindo para mim em avalanche de abundância de fontes inesperadas. Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo flui até mim. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Sou grato e muito feliz por isso. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Minha renda aumenta substancialmente a cada mês. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre dinheiro. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas a me ajudar. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Eu visualizo ser rico. O dinheiro está fluindo para mim em avalanche de abundância de fontes inesperadas. Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo flui até mim. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Sou grato e muito feliz por isso. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Minha renda aumenta substancialmente a cada mês. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre dinheiro. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas a minha volta. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Eu visualizo ser rico. O dinheiro está fluindo para mim em avalanche de abundância de fontes inesperadas. Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo flui até mim. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Sou grato e muito feliz por isso. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Minha renda aumenta substancialmente a cada mês. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre dinheiro. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas a me amar. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. O dinheiro está fluindo para mim em avalanche de abundância de fontes inesperadas. Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo flui até mim. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Sou grato e muito feliz por isso. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Minha renda aumenta substancialmente a cada mês. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre dinheiro. Eu consegui segurança financeiramente. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas a me amar. É sete, quatro, quatro, milho. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Sou grato e muito feliz por isso. O dinheiro está fluindo para mim em avalanche de abundância de fontes inesperadas. Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo flui até mim. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Sou grato e muito feliz por isso. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Minha renda aumenta substancialmente a cada mês. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre dinheiro. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas a me amar. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente a cada mês. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. O dinheiro está fluindo para mim em avalanche de abundância de fontes inesperadas. Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo flui até mim. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Sou grato e muito feliz por isso. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Minha renda aumenta substancialmente a cada mês. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre dinheiro. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas a me amar. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas a me amar. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. O dinheiro está fluindo para mim em avalanche de abundância de fontes inesperadas. Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo flui até mim. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Sou grato e muito feliz por isso. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Minha renda aumenta substancialmente a cada mês. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre dinheiro. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas a me amar. Para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. O dinheiro está fluindo para mim em avalanche de abundância de fontes inesperadas. Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo flui até mim. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Sou grato e muito feliz por isso. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Minha renda aumenta substancialmente a cada mês. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre dinheiro. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas a me amar. O dinheiro me dá os recursos para ganhar dinheiro estão entrando livremente. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. O dinheiro está fluindo para mim em avalanche de abundância de fontes inesperadas. Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo flui até mim. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Sou grato e muito feliz por isso. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Minha renda aumenta substancialmente a cada mês. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre dinheiro. Eu consegui segurança financeira em minha vida. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas a me amar. Eu estou entrando livremente na minha vida. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. substancialmente a cada mês. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. O dinheiro está fluindo para mim em avalanche de abundância de fontes inesperadas. Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo flui até mim. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Eu sou grato e muito feliz por isso. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Minha renda aumenta substancialmente a cada mês. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre dinheiro. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas a me amar. O dinheiro me dá os recursos para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. O dinheiro me dá os recursos para ganhar dinheiro. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. O dinheiro está fluindo para mim em avalante de abundância de fontes inesperadas. Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo flui até mim. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Sou grato e muito feliz por isso. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Minha renda aumenta substancialmente a cada mês. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre dinheiro. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas a me amar. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. O dinheiro está fluindo para mim em avalante de abundância de fontes inesperadas. Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo flui até mim. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Sou grato e muito feliz por isso. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Minha renda aumenta substancialmente a cada mês. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre dinheiro. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas a me amar. O dinheiro está fluindo para mim em avalanche de abundância de fontes inesperadas. Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo flui até mim. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Sou grato e muito feliz por isso. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Minha renda aumenta substancialmente a cada mês. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre dinheiro. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas a me amar. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. 2. Riqueza entre minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. 8. Eu visualizo ser rico todos os dias e 5 anos e 5 anos e 5 anos e 5 anos. O dinheiro está fluindo para mim em avalanche de abundância de fontes inesperadas. Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo flui até mim. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Eu sou grato e muito feliz por isso. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Minha renda aumenta substancialmente a cada mês. 10. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre dinheiro. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas a me amar. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. substancialmente a cada mês. 5. 2. Riqueza entre minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. 1. Eu visualizo ser rico todos os dias e 5 anos 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 e 5 anos. O dinheiro está fluindo para mim em avalanche de abundância de fontes inesperadas. 5. 0. Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo flui até mim. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Sou grato e muito feliz por isso. 5. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. 7. Minha renda aumenta substancialmente a cada mês. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre dinheiro. Eu consegui segurança financeira em minha vida. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta. 7. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu sou digno e muito feliz por isso. Eu sou digno e muito feliz por isso. Eu sou digno e merecedor de fontes inesperadas. Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo flui até mim. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Sou grato e muito feliz por isso. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Minha renda aumenta substancialmente a cada mês. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre dinheiro. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta. 2. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Minha renda aumenta substancialmente a cada mês. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. O dinheiro está fluindo para mim e é avalante de abundância de fontes inesperadas. Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo flui até mim. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Sou grato e muito feliz por isso. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. E a renda aumenta substancialmente a cada mês. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre dinheiro. Eu consegui segurança financeira em minha vida. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. O dinheiro está fluindo para mim e é avalante de abundância de fontes inesperadas. Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo flui até mim. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Sou grato e muito feliz por isso. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Minha renda aumenta substancialmente a cada mês. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre dinheiro. Eu consegui segurança financeira em minha vida. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta. Hoje estão entrando livremente. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu sou instancialmente. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações. E muito de abundância de fontes inesperadas. Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo flui até mim. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Sou grato e muito feliz por isso. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Minha renda aumenta substancialmente a cada mês. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre dinheiro. Eu consegui segurança financeira em minha vida. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas a me enxergar. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente a cada mês. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Eu visualizo ser rico. O dinheiro está fluindo para mim em avalante de abundância de fontes inesperadas. Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo flui até mim. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Sou grato e muito feliz por isso. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Minha renda aumenta substancialmente a cada mês. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre dinheiro. Eu consegui segurança financeira em minha vida. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas a me enxergar. 7 Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente a cada mês. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Eu visualizo ser rico todos os dias. O dinheiro está fluindo para mim em avalante de abundância de fontes inesperadas. Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo flui até mim. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Sou grato e muito feliz por isso. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Minha renda aumenta substancialmente a cada mês. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. 5 Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre dinheiro. Eu consegui segurança financeira em minha vida. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas a me enxergar. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Substancialmente para cada mês. 8 Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. 0 Eu visualizo ser rico. O dinheiro está fluindo para mim em avalante de abundância de fontes inesperadas. Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo flui até mim. 0 Eu consegui segurança financeira em minha vida. Sou grato e muito feliz por isso. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. E minha renda aumenta substancialmente a cada mês. 7 4 Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre dinheiro. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. O dinheiro está fluindo para mim em avalante de abundância de fontes inesperadas. Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo flui até mim. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Sou grato e muito feliz por isso. 8 Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. 5 2 Minha renda aumenta substancialmente a cada mês. 4 Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre dinheiro. O dinheiro está fluindo para mim em avalanche de abundância. de fontes de fontes inesperadas. Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo flui até mim. 5 Eu consegui segurança financeira em minha vida. Sou grato e muito feliz por isso. 4 Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Minha renda aumenta substancialmente a cada mês. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. 6 Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre dinheiro. 7 O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas a me avançar. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente a cada mês. 7 Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Eu visualizo ser rico. O dinheiro está fluindo para mim em avalanche de abundância de fontes inesperadas. 4 Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo flui até mim. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Sou grato e muito feliz por isso. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Minha renda aumenta substancialmente a cada mês. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre dinheiro. 5 Eu consegui segurança financeira em minha vida. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas a me avançar. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. 5 Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. O dinheiro está fluindo para mim em avalanche de abundância de fontes inesperadas. Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo flui até mim. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Sou grato e muito feliz por isso. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Minha renda aumenta substancialmente a cada mês. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. 7 Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre dinheiro. Eu consegui segurança financeira em minha vida. 5 O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas a me avançar. 7 4 Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Substancialmente a cada mês. 5 Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. 7 4 Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre dinheiro. 5 5 Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo flui até mim. 4 Eu consegui segurança financeira em minha vida. Sou grato e muito feliz por isso. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. 7 Minha renda aumenta substancialmente a cada mês. 8 Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre dinheiro. 5 O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas a me avançar. 7 Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. 8 Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. 7 O dinheiro está fluindo para mim em avalante de abundância de fontes inesperadas. Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo flui até mim. 7 Eu consegui segurança financeira em minha vida. 8 Sou grato e muito feliz por isso. 8 Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. 9 Minha renda aumenta substancialmente a cada mês. 9 Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. 10 Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre dinheiro. 9 O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas a me avançar. 10 5 Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. 11 Um 5 Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. 11 2 Riqueza entra em minha vida diariamente. 12 Sou grato e muito feliz por isso. 5 2 Eu visualizo ser rico. 12 O dinheiro está fluindo para mim em avalante de abundância de fontes inesperadas. 12 I Eu irradio sucesso e prosperidade e tudo flui até mim. Eu consegui segurança financeira em minha vida e sou grato e muito feliz por isso. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida e minha renda aumenta substancialmente a cada mês. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre dinheiro. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. O dinheiro está fluindo para mim em avalanche de abundância de fontes inesperadas. Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo flui até mim. Eu consegui segurança financeira em minha vida e sou grato e muito feliz por isso. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Minha renda aumenta substancialmente a cada mês. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre dinheiro. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas a ganhar dinheiro estão entrando livremente. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Eu visualizo ser rico. O dinheiro está fluindo para mim em avalanche de abundância de fontes inesperadas. Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo flui até mim. Eu consegui segurança financeira em minha vida e sou grato e muito feliz por isso. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Minha renda aumenta substancialmente a cada mês. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre dinheiro. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas a ganhar dinheiro. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente a cada mês. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. O dinheiro está fluindo para mim em avalanche de abundância de fontes inesperadas. Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo flui até mim. Eu consegui segurança financeira em minha vida e sou grato e muito feliz por isso. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Eu nasci para ganhar dinheiro. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente substancialmente a cada mês. Riqueza entra em minha vida. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. O dinheiro está fluindo para mim em avalanche de abundância de fontes inesperadas. Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo flui até mim. Eu consegui segurança financeira em minha vida e sou grato e muito feliz por isso. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Minha renda aumenta substancialmente a cada mês. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre dinheiro. Eu consegui segurança financeira em minha vida e sou grato. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas a minha volta. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. substancialmente a cada mês. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Eu visualizo ser rico. O dinheiro está fluindo para mim em avalanche de abundância de fontes inesperadas. Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo flui até mim. Eu consegui segurança financeira em minha vida e sou grato e muito feliz por isso. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Minha renda aumenta substancialmente a cada mês. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre dinheiro. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas a minha volta. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. O dinheiro está fluindo para mim em avalanche de abundância de fontes inesperadas. Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo flui até mim. Eu consegui segurança financeira em minha vida e sou grato e muito feliz por isso. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Minha renda aumenta substancialmente a cada mês. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre dinheiro. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas a minha volta. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. O dinheiro está fluindo para mim em avalanche de abundância de fontes inesperadas. Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo flui até mim. Eu consegui segurança financeira em minha vida e sou grato e muito feliz por isso. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Minha renda aumenta substancialmente a cada mês. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre dinheiro. Eu consegui segurança financeira em minha vida. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas a minha volta. Quatro. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Cinco. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Cinco. Eu visualizo ser rico. O dinheiro está fluindo para mim em avalanche de abundância de fontes inesperadas. Cinco. Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo flui até mim. Eu consegui segurança financeira em minha vida e sou grato e muito feliz por isso. Cinco. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Sete. Minha renda aumenta substancialmente a cada mês. Oito. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Dois. Zero. Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre dinheiro. Oito. Eu consegui segurança financeira em minha vida. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas a me enganar. Oito. 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 Eu consegui segurança financeira em minha vida. Sou grato e muito feliz por isso. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Minha renda aumenta substancialmente a cada mês. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. 5. Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre dinheiro. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas a me amar. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. O dinheiro está fluindo para mim em avalanche de abundância de fontes inesperadas. 8. Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo flui até mim. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Sou grato e muito feliz por isso. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Minha renda aumenta substancialmente a cada mês. 7. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre dinheiro. 7. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas a me amar. 10. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. 11. O dinheiro está fluindo para mim em avalanche de abundância de fontes inesperadas. 11. Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo flui até mim. 12. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Sou grato e muito feliz por isso. 13. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. 14. Minha renda aumenta substancialmente a cada mês. 15. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. 15. Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações. 15. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas a me amar. 16. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. 17. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. 18. Eu visualizo ser rico. 18. Eu visualizo ser rico. O dinheiro está fluindo para mim em avalanche de abundância de fontes inesperadas. 19. Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo flui até mim. 20. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Sou grato e muito feliz por isso. 20. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. 21. Minha renda aumenta substancialmente a cada mês. 21. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. 21. Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre dinheiro. 22. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas a me amar. 22. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente a cada mês. 23. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. 24. Eu visualizo ser rico. O dinheiro está fluindo para mim em avalanche de abundância de fontes inesperadas. 25. Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo flui até mim. 25. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Sou grato e muito feliz por isso. 26. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. 27. Minha renda aumenta substancialmente a cada mês. 28. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. 27. Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre dinheiro. 28. Eu consegui segurança financeira em minha vida. 28. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas a minha volta. 29. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. 28. Riqueza entra em minha vida diariamente. 29. Sou grato e muito feliz por isso. 29. Eu sou grato e muito feliz por isso. 29. Eu visualizo ser rico. 30. Eu visualizo ser rico. O dinheiro está fluindo para mim em avalanche de abundância de fontes inesperadas. 30. Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo flui até mim. 31. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Sou grato e muito feliz por isso. 31. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. 31. Minha renda aumenta substancialmente a cada mês. 32. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. 33. Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre dinheiro. 33. Eu consegui segurança financeira em minha vida. 33. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta. 33. Eu sou grato e muito feliz por isso. 34. Eu visualizo ser rico. 35. O dinheiro está fluindo para mim em avalanche de abundância de fontes inesperadas. 35. Eu irradio sucesso e prosperidade. 35. Tudo flui até mim. 36. Eu consegui segurança financeira em minha vida. 37. Sou grato e muito feliz por isso. 37. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. 37. Minha renda aumenta substancialmente a cada mês. 38. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. 38. Minha renda aumenta substancialmente a cada mês. 38. Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre o dinheiro. 39. Segui-se com graça com a assinatura em minha vida. 39. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta. 40. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. 40. Riqueza entra em minha vida diariamente. 41. Sou grato e muito feliz por isso. 41. Eu visualizo ser rico todos os dias. 42. O dinheiro está fluindo para mim em avalante de abundância de fontes inesperadas. 41. Eu irradio sucesso e prosperidade. 42. Tudo flui até mim. 42. Eu consegui segurança financeira em minha vida. 43. Sou grato e muito feliz por isso. 43. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. 44. Minha renda aumenta substancialmente a cada mês. 44. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. 45. Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre o dinheiro. 45. Eu consegui segurança financeira em minha vida. 45. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta. 46. O dinheiro me dá os recursos para ganhar dinheiro. 46. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. 47. Riqueza entra em minha vida diariamente. 47. Sou grato e muito feliz por isso. 48. Eu visualizo ser rico todos os dias. 49. O dinheiro está fluindo para mim em avalante de abundância de fontes inesperadas. 49. Eu irradio sucesso e prosperidade. 50. Tudo flui até mim. 50. Eu consegui segurança financeira em minha vida. 51. Sou grato e muito feliz por isso. 51. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. 51. Minha renda aumenta substancialmente a cada mês. 52. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. 53. Eu visualizo ser rico todos os dias. 53. Todos os dias envio boas vibrações ao universo sobre dinheiro. 53. Eu compreendi segurança financeira em minha vida. 54. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas a ganhar dinheiro. 55. Eu estou entrando livremente na minha vida. 55. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. 55. Riqueza entra em minha vida diariamente. 55. Sou grato e muito feliz por isso. 55. Eu visualizo ser rico. 55. O dinheiro está fluindo para mim em avalante de abundância de fontes inesperadas. 55. Eu irradio sucesso e prosperidade. 55. Tudo flui até mim. 55. Eu consegui segurança financeira em minha vida. 56. Sou grato e muito feliz por isso. 56. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. 56. Sou grato. 56. Minha renda aumenta substancialmente a cada vez. 57. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. 57. Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre dinheiro. 57. Eu consegui segurança financeira em minha vida. 58. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas a ganhar dinheiro estão entrando livremente. 58. Eu nasci para ser rico. 58. Eu consegui ser feliz e prosperar financeiramente. 59. Riqueza entre minha vida diariamente. 59. Sou grato e muito feliz por isso. 59. Eu visualizo ser rico. 59. O dinheiro está fluindo para mim em avalante de abundância de fontes inesperadas. 59. Eu irradio sucesso e prosperidade. 60. Tudo flui até mim. 60. Eu consegui segurança financeira em minha vida. 60. Eu sou grato e muito feliz por isso. 61. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. 61. Minha renda aumenta substancialmente a cada mês. 61. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. 61. Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre dinheiro. 62. Eu consegui ser rico. 62. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas a me ajudar. 62. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. 63. Riqueza entre minha vida diariamente. 63. Sou grato e muito feliz por isso. 66. Eu visualizo ser rico. O dinheiro está fluindo para mim em avalanche de abundância de fontes inesperadas. Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo flui até mim. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Sou grato e muito feliz por isso. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Minha renda aumenta substancialmente a cada mês. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre dinheiro. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. O dinheiro está fluindo para mim em avalanche de abundância de fontes inesperadas. Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo flui até mim. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Sou grato e muito feliz por isso. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Minha renda aumenta substancialmente a cada mês. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre dinheiro. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta. Eu nasci para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Tudo flui até mim. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Sou grato e muito feliz por isso. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Minha renda aumenta substancialmente a cada mês. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Oito, eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre dinheiro. Eu consegui segurança financeira em minha vida. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta. Minha renda aumenta substancialmente a cada mês. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Oito, eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre dinheiro. E muito feliz por isso. Eu visualizo ser rico. O dinheiro está fluindo para mim em avalanche de abundância de fontes inesperadas. Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo flui até mim. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Sou grato e muito feliz por isso. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Minha renda aumenta substancialmente a cada mês. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre dinheiro. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. O dinheiro está fluindo para mim em avalanche de abundância de fontes inesperadas. Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo flui até mim. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Sou grato e muito feliz por isso. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Minha renda aumenta substancialmente a cada mês. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre dinheiro. Eu consegui segurança financeira em minha vida. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. substancialmente a cada mês. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Eu visualizo ser rico. O dinheiro está fluindo para mim em avalanche de abundância de fontes inesperadas. Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo flui até mim. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Sou grato e muito feliz por isso. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Minha renda aumenta substancialmente a cada mês. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeira em minha vida. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre dinheiro. Eu consegui segurança financeira em minha vida. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. O dinheiro está fluindo para mim em avalanche de abundância de fontes inesperadas. Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo flui até mim. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Sou grato e muito feliz por isso. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Minha renda aumenta substancialmente a cada mês. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeira em minha vida. Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre dinheiro. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. O dinheiro está fluindo para mim em avalanche de abundância de fontes inesperadas. Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo flui até mim. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Sou grato e muito feliz por isso. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Minha renda aumenta substancialmente a cada mês. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeira em minha vida. Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre dinheiro. Eu consegui se morar e sentir a vida com agrado. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta. Eu nasci para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Eu visualizo ser rico. O dinheiro está fluindo para mim em avalanche de abundância de fontes inesperadas. Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo flui até mim. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Sou grato e muito feliz por isso. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Minha renda aumenta substancialmente a cada mês. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre dinheiro. Eu consegui se morar e ser financeira em minha vida. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas a me amarrar. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Eu visualizo ser rico. O dinheiro está fluindo para mim em avalanche de abundância de fontes inesperadas. Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo flui até mim. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Sou grato e muito feliz por isso. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Minha renda aumenta substancialmente a cada mês. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre dinheiro. Eu consegui segurança financeira em minha vida. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas a me amarrar. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente a cada mês. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. O dinheiro está fluindo para mim em avalanche de abundância de fontes inesperadas. Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo flui até mim. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Sou grato e muito feliz por isso. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Minha renda aumenta substancialmente a cada mês. Oito Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Dois Zero Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre dinheiro. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas a me amarrar. O dinheiro está entrando livremente. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Substancialmente a cada mês. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. O Sete Eu visualizo ser rico. O dinheiro está fluindo para mim em avalanche de abundância de fontes inesperadas. Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo flui até mim. Sete Eu consegui segurança financeira em minha vida. Sou grato e muito feliz por isso. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Minha renda aumenta substancialmente a cada mês. Quatro Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Inesperadas Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre dinheiro. Quatro Eu consegui segurança financeira em minha vida. Sou grato O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas a minha volta. Cinco Dois Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Quatro Riqueza Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Cinco Dois Eu visualizo ser rico. O dinheiro está fluindo para mim em avalanche de abundância de fontes inesperadas. Oito Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo flui até mim. Dois Eu consegui segurança financeira em minha vida. Sou grato e muito feliz por isso. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Sou grato. Minha renda aumenta substancialmente a cada mês. Sete Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre dinheiro. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Quatro O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha vida. Para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Sou grato e muito feliz por isso. O dinheiro está fluindo para mim em avalanche de abundância de fontes inesperadas. Quatro Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo flui até mim. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Sou grato e muito feliz por isso. Sete Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Minha renda aumenta substancialmente a cada mês. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre dinheiro. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha vida. Minha renda para ganhar dinheiro estão entrando livremente. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Minha renda substancialmente a cada mês. Zero Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. O dinheiro está fluindo para mim em avalanche de abundância de fontes inesperadas. Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo flui até mim. Eu consegui segurança financeira em minha vida. E sou grato e muito feliz por isso. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Minha renda aumenta substancialmente a cada mês. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre dinheiro. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha vida. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. O dinheiro está fluindo para mim em avalanche de abundância de fontes inesperadas. Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo flui até mim. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Sou grato e muito feliz por isso. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Minha renda aumenta substancialmente a cada mês. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre dinheiro. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas a ganhar dinheiro. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente a cada mês. Riqueza entra em minha vida diariamente. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Eu visualizo ser rico. O dinheiro está fluindo para mim em avalanche de abundância de fontes inesperadas. Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo flui até mim. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Sou grato e muito feliz por isso. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Minha renda aumenta substancialmente a cada mês. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre dinheiro. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas a ganhar dinheiro. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente a cada mês. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. O dinheiro está fluindo para mim em avalanche de abundância de fontes inesperadas. Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo flui até mim. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Sou grato e muito feliz por isso. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Minha renda aumenta substancialmente a cada mês. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre dinheiro. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas a ganhar dinheiro estão entrando livremente. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente a cada mês. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Eu visualizo ser rico. Eu visualizo ser rico. O dinheiro está fluindo para mim em avalanche de abundância de fontes inesperadas. Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo flui até mim. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Sou grato e muito feliz por isso. Sou grato e muito feliz por isso. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Sou grato e muito feliz por isso. Minha renda aumenta substancialmente a cada mês. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre dinheiro. Eu consegui segurança financeira em minha vida. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas a me ajudar a criar dinheiro estão entrando livremente. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Sou grato e muito feliz por isso. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. O dinheiro está fluindo para mim em avalanche de abundância. Com certeza de fontes inesperadas. Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo flui até mim. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Sou grato e muito feliz por isso. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Minha renda aumenta substancialmente a cada mês. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre dinheiro. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Dois. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas a me ajudar. Quatro. Estão entrando livremente. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente a cada mês. Cinco. Dois. 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 Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre o dinheiro. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Eu visualizo ser rico. O dinheiro está fluindo para mim em avalanche de abundância de fontes inesperadas. Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo flui até mim. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Sou grato e muito feliz por isso. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Minha renda aumenta substancialmente a cada mês. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre o dinheiro. Eu consegui segurança financeira em minha vida. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta. Seus dias para ganhar dinheiro estão entrando livremente. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. O dinheiro está fluindo para mim em avalanche de abundância de fontes inesperadas. Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo flui até mim. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Sou grato e muito feliz por isso. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Minha renda aumenta substancialmente a cada mês. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre o dinheiro. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta. O dinheiro está fluindo para mim em avalanche de abundância de fontes inesperadas. Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo flui até mim. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Sou grato e muito feliz por isso. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Minha renda aumenta substancialmente a cada mês. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre o dinheiro. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Eu visualizo ser rico. O dinheiro está fluindo para mim em avalanche de abundância de fontes inesperadas. Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo flui até mim. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Sou grato e muito feliz por isso. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Minha renda aumenta substancialmente a cada mês. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre o dinheiro. Eu confiei segurança financeira em minha vida. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente a cada mês. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. O dinheiro está fluindo para mim em avalanche de abundância de fontes inesperadas. Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo flui até mim. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Sou grato e muito feliz por isso. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Minha renda aumenta substancialmente a cada mês. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre o dinheiro. Eu consegui segurança financeira em minha vida. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas a me ajudar. O dinheiro me dá os recursos para criar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas a me ajudar. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente a cada mês. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. O dinheiro está fluindo para mim em avalanche de abundância de fontes inesperadas. Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo flui até mim. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Sou grato e muito feliz por isso. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Minha renda aumenta substancialmente a cada mês. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre o dinheiro. Eu consegui segurança financeira em minha vida. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas a me ajudar. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. substancialmente a cada mês. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Eu visualizo ser rico. O dinheiro está fluindo para mim em avalanche de abundância de fontes inesperadas. Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo flui até mim. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Sou grato e muito feliz por isso. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Minha renda aumenta substancialmente a cada mês. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre o dinheiro. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. O dinheiro está fluindo para mim em avalanche de abundância de fontes inesperadas. Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo flui até mim. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Sou grato e muito feliz por isso. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Minha renda aumenta substancialmente a cada mês. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre o dinheiro. Eu consegui segurança financeira em minha vida. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Eu visualizo ser rico. O dinheiro está fluindo para mim em avalanche de abundância de fontes inesperadas. Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo flui até mim. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Sou grato e muito feliz por isso. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Minha renda aumenta substancialmente a cada mês. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre o dinheiro. Eu consegui segurança financeira em minha vida. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta. Eu nasci para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Eu visualizo ser rico. O dinheiro está fluindo para mim em avalanche de abundância de fontes inesperadas. Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo flui até mim. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Sou grato e muito feliz por isso. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Minha renda aumenta substancialmente a cada mês. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre o dinheiro. Eu consegui segurança financeira em minha vida. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas a me avançar. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu sou digno e muito feliz por isso. O dinheiro está fluindo para mim em avalanche de abundância de fontes inesperadas. Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo flui até mim. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Eu sou grato e muito feliz por isso. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Minha renda aumenta substancialmente a cada mês. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre o dinheiro. Eu consegui segurança financeira em minha vida. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas a me avançar. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente substancialmente a cada mês. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Eu visualizo ser rico todos os dias. O dinheiro está fluindo para mim em avalanche de abundância de fontes inesperadas. Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo flui até mim. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Sou grato e muito feliz por isso. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Minha renda aumenta substancialmente a cada mês. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre o dinheiro. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas a me avançar. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. substancialmente substancialmente a cada mês. Oito. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. O dinheiro está fluindo para mim em avalanche de abundância de fontes inesperadas. Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo flui até mim. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Sou grato e muito feliz por isso. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Minha renda aumenta substancialmente a cada mês. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre o dinheiro. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas a me avançar. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações. São fontes de abundância de fontes inesperadas. Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo flui até mim. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Sou grato e muito feliz por isso. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Minha renda aumenta substancialmente a cada mês. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre o dinheiro. Eu consegui se morar nesse sentido. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas a me avançar. Eu nasci para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. E sim, o dinheiro está fluindo para mim em avalanche de abundância de fontes inesperadas. Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo flui até mim. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Sou grato e muito feliz por isso. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Minha renda aumenta substancialmente a cada mês. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre o dinheiro. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas a me avançar. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. O dinheiro está fluindo para mim em avalanche de abundância de fontes inesperadas. Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo flui até mim. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Sou grato e muito feliz por isso. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Minha renda aumenta substancialmente a cada mês. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre o dinheiro. Eu consegui segurança financeira em mim. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas a me avançar. O dinheiro está fluindo para mim em avalanche de abundância de fontes inesperadas. Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo flui até mim. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Sou grato e muito feliz por isso. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Minha renda aumenta substancialmente a cada mês. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeira em mim. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre o dinheiro. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas a me avançar. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente a cada mês. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. O dinheiro está fluindo para mim em avalanche de abundância de fontes inesperadas. Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo flui até mim. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Sou grato e muito feliz por isso. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Minha renda aumenta substancialmente a cada mês. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre o dinheiro. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas a me avançar. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Eu visualizo ser rico. O dinheiro está fluindo para mim em avalanche de abundância de fontes inesperadas. Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo flui até mim. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Sou grato e muito feliz por isso. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Sou grato e minha renda aumenta substancialmente a cada mês. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre o dinheiro. Eu consegui segurança financeira em minha vida. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas a me avançar. Eu sou grato e muito feliz por isso. Eu visualizo ser rico. O dinheiro está fluindo para mim em avalanche de abundância de fontes inesperadas. Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo flui até mim. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Sou grato e muito feliz por isso. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Minha renda aumenta substancialmente a cada mês. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre o dinheiro. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas a me avançar. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Substancialmente, cada mês. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. O dinheiro está fluindo para mim em avalanche de abundância de fontes inesperadas. Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo flui até mim. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Sou grato e muito feliz por isso. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Minha renda aumenta substancialmente a cada mês. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre o dinheiro. Eu consegui segurança financeira em minha vida. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas a me avançar. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. substancialmente substancialmente a cada mês. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. O dinheiro está fluindo para mim em avalanche de abundância de fontes inesperadas. Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo flui até mim. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Sou grato e muito feliz por isso. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Minha renda aumenta substancialmente a cada mês. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre o dinheiro. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas a me avançar. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. substancialmente a cada mês. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Sete, eu visualizo ser rico. O dinheiro está fluindo para mim em avalanche de abundância de fontes inesperadas. Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo flui até mim. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Sou grato e muito feliz por isso. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Minha renda aumenta substancialmente a cada mês. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre o dinheiro. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas a me avançar. Minha renda aumenta substancialmente a cada mês. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Minha renda substancialmente a cada mês. até mês. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Sou grato e muito feliz por isso. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Minha renda aumenta substancialmente a cada mês. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre o dinheiro. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Riqueza entra em minha vida diariamente. Eu sou grato e muito feliz por isso. O dinheiro está fluindo para mim em avalanche de abundância de fontes inesperadas. Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo flui até mim. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Sou grato e muito feliz por isso. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Minha renda aumenta substancialmente a cada mês. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre o dinheiro. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. O dinheiro está fluindo para mim em avalanche de abundância de fontes inesperadas. Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo flui até mim. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Sou grato e muito feliz por isso. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Minha renda aumenta substancialmente a cada mês. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre o dinheiro. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. O dinheiro está fluindo para mim em avalanche de abundância de fontes inesperadas. Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo flui até mim. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Sou grato e muito feliz por isso. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Minha renda aumenta substancialmente a cada mês. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre o dinheiro. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente a cada mês. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. O dinheiro está fluindo para mim em avalanche de abundância de fontes inesperadas. Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo flui até mim. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Sou grato e muito feliz por isso. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Minha renda aumenta substancialmente a cada mês. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre o dinheiro. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. O dinheiro está fluindo para mim em avalanche de abundância de fontes inesperadas. Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo flui até mim. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Sou grato e muito feliz por isso. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Minha renda aumenta substancialmente a cada mês. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre o dinheiro. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. O dinheiro está fluindo para mim em avalanche de abundância de fontes inesperadas. Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo flui até mim. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Sou grato e muito feliz por isso. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Minha renda aumenta substancialmente a cada mês. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre o dinheiro. Eu consegui segurança financeira em minha vida. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. O dinheiro está fluindo para mim em avalanche de abundância de fontes inesperadas. Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo flui até mim. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Sou grato e muito feliz por isso. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Minha renda aumenta substancialmente a cada mês. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre o dinheiro. Eu cumpri segurança financeira em minha vida. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. O dinheiro está fluindo para mim em avalanche de abundância de fontes inesperadas. Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo flui até mim. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Sou grato e muito feliz por isso. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Minha renda aumenta substancialmente a cada mês. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre o dinheiro. Eu consegui segurança financeira em minha vida. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta. Para ganhar dinheiro estão entrando. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Eu visualizo ser rico. O dinheiro está fluindo para mim em avalanche de abundância de fontes inesperadas. Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo flui até mim. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Sou grato e muito feliz por isso. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Minha renda aumenta substancialmente a cada mês. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre o dinheiro. Eu consegui segurança financeira em minha vida. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas a me avançar. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. substancialmente a cada mês. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. O dinheiro está fluindo para mim em avalanche de abundância de fontes inesperadas. Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo flui até mim. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Sou grato e muito feliz por isso. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Minha renda aumenta substancialmente a cada mês. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre o dinheiro. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. O dinheiro está fluindo para mim em avalanche de abundância de fontes inesperadas. Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo flui até mim. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Sou grato e muito feliz por isso. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Minha renda aumenta substancialmente a cada mês. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre o dinheiro. Eu consegui segurança financeira em minha vida. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Eu visualizo ser rico. O dinheiro está fluindo para mim em avalanche de abundância de fontes inesperadas. Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo flui até mim. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Sou grato e muito feliz por isso. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Minha renda aumenta substancialmente a cada mês. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre o dinheiro. Eu consegui segurança financeira em minha vida. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Eu visualizo ser rico. O dinheiro está fluindo para mim em avalanche de abundância de fontes inesperadas. Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo flui até mim. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Sou grato e muito feliz por isso. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Minha renda aumenta substancialmente a cada mês. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre o dinheiro. Eu consegui segurança financeira em minha vida. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Sou grato e muito feliz por isso. O dinheiro está fluindo para mim em avalanche de abundância de fontes inesperadas. Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo flui até mim. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Sou grato e muito feliz por isso. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Minha renda aumenta substancialmente a cada mês. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre o dinheiro. Eu consegui segurança financeira em minha vida. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. O dinheiro está fluindo para mim em avalanche de abundância de fontes inesperadas. Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo flui até mim. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Sou grato e muito feliz por isso. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Minha renda aumenta substancialmente a cada mês. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre o dinheiro. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. substancialmente a cada mês. Oito. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. O dinheiro está fluindo para mim em avalanche de abundância de fontes inesperadas. Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo flui até mim. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Sou grato e muito feliz por isso. Oito. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Oito. Minha renda aumenta substancialmente a cada mês. Oito. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre o dinheiro. Oito. Quatro. Segui segurança financeira em minha vida. Sou grato e muito feliz por isso. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta. Oito. 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 Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Oito. 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 Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Cinco. Dois. Eu visualizo ser rico. O dinheiro está fluindo para mim em avalanche de abundância de fontes inesperadas. Oito. Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo flui até mim. Dois. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Sou grato e muito feliz por isso. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Minha renda aumenta substancialmente a cada mês. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeira em minha vida. Oito. Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre o dinheiro. Eu consegui segurança e sentir a vida com agrado. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas e morrer. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta. Os ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Eu visualizo ser rico. O dinheiro está fluindo para mim em avalanche de abundância de fontes inesperadas. Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo flui até mim. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Sou grato e muito feliz por isso. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Minha renda aumenta substancialmente a cada mês. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu visualizo ser rico todos os dias. e envio boas vibrações ao universo sobre o dinheiro. Eu consegui segurança financeira em minha vida. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas a aliançar. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. O dinheiro está fluindo para mim em avalanche de abundância de fontes inesperadas. Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo flui até mim. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Sou grato e muito feliz por isso. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Minha renda aumenta substancialmente a cada mês. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu visualizo ser rico todos os dias. Envio boas vibrações e envio boas vibrações ao universo sobre o dinheiro. Eu consegui segurança financeira em minha vida. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas a me avalanche. Quatro. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Cinco. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Quatro. O dinheiro está fluindo para mim em avalanche de abundância de fontes inesperadas. Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo flui até mim. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Sou grato e muito feliz por isso. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Minha renda aumenta substancialmente a cada mês. Oito. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Oito. O dinheiro está fluindo para mim em avalanche de abundância de fontes inesperadas. O dinheiro está fluindo para mim em avalanche de abundância de fontes inesperadas. Eu visualizo ser rico todos os dias. Envio boas vibrações ao universo sobre o dinheiro. O dinheiro está fluindo para mim em avalanche de abundância de fontes inesperadas. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas a me avalanche. O dinheiro está entrando livremente. O dinheiro está entrando livremente. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. O dinheiro está fluindo para mim em avalanche de abundância de fontes inesperadas. Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo flui até mim. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Sou grato e muito feliz por isso. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Minha renda aumenta substancialmente a cada mês. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu visualizo ser rico todos os dias. Envio boas vibrações ao universo sobre o dinheiro. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas a me avalanche. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente a cada mês. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. O dinheiro está fluindo para mim em avalanche de abundância de fontes inesperadas. Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo flui até mim. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Sou grato e muito feliz por isso. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Minha renda aumenta substancialmente a cada mês. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu visualizo ser rico todos os dias. Envio boas vibrações ao universo sobre o dinheiro. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas a me avalanche. Para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Sim. O dinheiro está fluindo para mim em avalanche de abundância de fontes inesperadas. Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo flui até mim. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Sou grato e muito feliz por isso. Sete. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Minha renda aumenta substancialmente a cada mês. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu visualizo ser rico todos os dias. Envio boas vibrações ao universo sobre o dinheiro. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas a me avalanche. Para ganhar dinheiro estão entrando livremente. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Sete substancialmente a cada mês. Zero. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Oito. Eu visualizo ser rico. O dinheiro está fluindo para mim em avalanche de abundância de fontes inesperadas. Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo flui até mim. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Sou grato e muito feliz por isso. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Minha renda aumenta substancialmente a cada mês. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre o dinheiro. Eu consegui segurança e crescer em minha vida. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas a me avalanche. Para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. substancialmente a cada mês. Cinco. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Quatro. E. Eu visualizo ser rico. O dinheiro está fluindo para mim em avalanche de abundância de fontes inesperadas. Dois. Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo flui até mim. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Sou grato e muito feliz por isso. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Sete. Sou grato. Quatro. Minha renda aumenta substancialmente a cada mês. Oito. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Dois. Zero. Eu visualizo ser rico todos os dias. E envio boas vibrações ao universo sobre o dinheiro. Oito. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Sou grato. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas a me enxergar. Para ganhar dinheiro estão entrando livremente. Sete. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Oito. A cada mês. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Sete. Eu visualizo ser rico. O dinheiro está fluindo para mim em avalante de abundância de fontes inesperadas. Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo flui até mim. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Sou grato e muito feliz por isso. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Minha renda aumenta substancialmente a cada mês. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Riqueza entra em minha vida diariamente. Eu sou digno e muito feliz por isso. E muito feliz por isso. Dois. Zero. Eu visualizo ser rico. O dinheiro está fluindo para mim em avalante de abundância de fontes inesperadas. Oito. Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo flui até mim. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Sou grato e muito feliz por isso. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Minha renda aumenta substancialmente a cada mês. Sete. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre o dinheiro. Eu consegui ganhar dinheiro financeiro com a vida. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta. Três para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Sete. Quatro. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Eu visualizo ser rico. O dinheiro está fluindo para mim em avalante de abundância de fontes inesperadas. Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo flui até mim. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Sou grato e muito feliz por isso. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Minha renda aumenta substancialmente a cada mês. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre o dinheiro. Eu consegui segurança financeira em minha vida. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas a me ajudar a ganhar dinheiro. Estão entrando livremente. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Dois. A cada zero. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Oito. Eu visualizo ser rico. O dinheiro está fluindo para mim em avalante de abundância de fontes inesperadas. Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo flui até mim. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Sou grato e muito feliz por isso. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Minha renda aumenta substancialmente a cada mês. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre o dinheiro. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Dois. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas na minha vida. Dois. Quatro. Estão entrando livremente. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Cinco. Dois. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Dois. Dois. Eu visualizo ser rico todos os dias. O dinheiro está fluindo para mim em avalante de abundância de fontes inesperadas. Dois. Zero. Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo flui até mim. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Sou grato e muito feliz por isso. Cinco. Dois. Minhas para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Sete. Sou grato e muito feliz por isso. Minha renda aumenta substancialmente a cada mês. Oito. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Zero. Eu visualizo ser rico todos os dias. E envio boas vibrações ao universo sobre o dinheiro. Eu consegui segurança financeira em minha vida. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta. Sete. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. E substancialmente a cada mês. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Sete. Eu visualizo ser rico todos os dias. O dinheiro está fluindo para mim em avalante de abundância de fontes inesperadas. Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo flui até mim. Sete. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Sou grato e muito feliz por isso. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Minha renda aumenta substancialmente a cada mês. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Inesperado. Cinco. Dois. Eu visualizo ser rico todos os dias. E envio boas vibrações ao universo sobre o dinheiro. E eu consegui segurança financeira em minha vida. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta. Para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. substancialmente a cada mês. Oito. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Dois. Zero. Eu visualizo ser rico. O dinheiro está fluindo para mim em avalante de abundância de fontes inesperadas. Oito. Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo flui até mim. Zero. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Sou grato e muito feliz por isso. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Cinco. Eu sou grato. Dois. Minha renda aumenta substancialmente a cada mês. Sete. Quatro. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu visualizo ser rico todos os dias. Envio boas vibrações ao universo sobre o dinheiro. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas a minha vida. Para ganhar dinheiro estão entrando livremente. Cinco. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Sete. Quatro. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Cinco. Eu visualizo ser rico. O dinheiro está fluindo para mim e é avalante de abundância de fontes inesperadas. Um. Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo flui até mim. Cinco. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Sou grato e muito feliz por isso. Quatro. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Sou grato e minha renda aumenta substancialmente a cada mês. Zero. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Zero. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Zero. Eu visualizo ser rico todos os dias. Envio boas vibrações ao universo sobre o dinheiro. Zero. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Zero. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas a me abookar. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. O dinheiro está fluindo para mim em avalanche de abundância de fontes inesperadas. Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo fluindo até mim. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Sou grato e muito feliz por isso. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Minha renda aumenta substancialmente a cada mês. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre dinheiro. Eu consegui segurança financeira em minha vida. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas a me amar. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. 5, 2, 0. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. O dinheiro está fluindo para mim em avalanche de abundância de fontes inesperadas. Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo flui até mim. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Sou grato e muito feliz por isso. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Minha renda aumenta substancialmente a cada mês. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre dinheiro. Eu consegui segurança financeira em minha vida. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas a me amarrar. Para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. 7, 4. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Substancialmente a cada mês. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. 7, 4. Eu visualizo ser rico todos os dias. O dinheiro está fluindo para mim em avalanche de abundância de fontes inesperadas. Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo flui até mim. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Sou grato e muito feliz por isso. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Minha renda aumenta substancialmente a cada mês. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. 5, 2. Eu visualizo ser rico todos os dias. Envio boas vibrações ao universo sobre o dinheiro. Eu consegui segurança financeira em minha vida. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas a me amarrar. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. 7, 5. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente a cada mês. 8, 5. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. 9, 2, 0. Eu visualizo ser rico. O dinheiro está fluindo para mim em avalanche de abundância de fontes inesperadas. Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo flui até mim em avalanche de abundância. Tudo flui até mim em avalanche de abundância. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Sou grato e muito feliz por isso. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. 5, 2, 0. E minha renda aumenta substancialmente a cada mês. 7, 4. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre o dinheiro. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. O dinheiro está fluindo para mim em avalanche de abundância de fontes inesperadas. Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo flui até mim. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Sou grato e muito feliz por isso. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Minha renda aumenta substancialmente a cada mês. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre o dinheiro. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. O dinheiro está fluindo para mim em avalanche de abundância de fontes inesperadas. Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo flui até mim. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Sou grato e muito feliz por isso. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Minha renda aumenta substancialmente a cada mês. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre o dinheiro. Eu consegui segurança financeira em minha vida. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente substancialmente a cada mês. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Eu visualizo ser rico. O dinheiro está fluindo para mim em avalanche de abundância de fontes inesperadas. Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo flui até mim. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Sou grato e muito feliz por isso. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Minha renda aumenta substancialmente a cada mês. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre o dinheiro. Eu consegui segurança financeira em minha vida. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente substancialmente a cada mês. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. O dinheiro está fluindo para mim em avalanche de abundância de fontes inesperadas. Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo flui até mim. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Sou grato e muito feliz por isso. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Minha renda aumenta substancialmente a cada mês. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre o dinheiro. Eu consegui segurança financeira em minha vida. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente substancialmente a cada mês. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. O dinheiro está fluindo para mim em avalanche de abundância de fontes inesperadas. Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo flui até mim. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Sou grato e muito feliz por isso. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Minha renda aumenta substancialmente a cada mês. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre o dinheiro. Eu consegui segurança financeira em minha vida. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta. Minha renda aumenta substancialmente a cada mês. Minha renda aumenta substancialmente a cada mês. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente substancialmente. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. O dinheiro está fluindo para mim em avalanche de abundância de fontes inesperadas. Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo flui até mim. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Sou grato e muito feliz por isso. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Minha renda aumenta substancialmente a cada mês. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre o dinheiro. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas a me ajudar. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. substancialmente substancialmente. Quatro cada mês. E. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Cinco. Dois. Eu visualizo ser rico. O dinheiro está fluindo para mim em avalanche de abundância de fontes inesperadas. Eu irradio o sucesso e prosperidade. Tudo flui até mim. Dois. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Sou grato e muito feliz por isso. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Minha renda aumenta substancialmente a cada mês. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Oito. Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre o dinheiro. Eu consegui segurança financeira em minha vida. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas a me ajudar. Para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Substancialmente a cada mês. Sete. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Eu visualizo ser rico. O dinheiro está fluindo para mim em avalanche de abundância de fontes inesperadas. Quatro. Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo flui até mim. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Sou grato e muito feliz por isso. Sete. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Eu não sou grato. Minha renda aumenta substancialmente a cada mês. Dois. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre dinheiro. Eu consegui segurança financeira em minha vida. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas a me ajudar. Para ganhar dinheiro estão entrando livremente. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Dois. Zero. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Oito. Eu visualizo ser rico. O dinheiro está fluindo para mim em avalanche de abundância de fontes inesperadas. Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo flui até mim. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Sou grato e muito feliz por isso. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Minha renda aumenta substancialmente a cada mês. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Sete. Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre dinheiro. Eu consegui segurança financeira em minha vida. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas a me ajudar. Quatro. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. substancialmente a cada mês. Cinco. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Quatro. Eu visualizo ser rico. O dinheiro está fluindo para mim em avalanche de abundância de fontes inesperadas. Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo flui até mim. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Sou grato e muito feliz por isso. Cinco. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Sete. Minha renda aumenta substancialmente a cada mês. Oito. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Dois. Zero. Eu visualizo ser rico todos os dias. Envio boas vibrações ao universo sobre o dinheiro. Eu consegui simular essa financeira em minha vida. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas a me ajudar. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente substancialmente a cada mês. Riqueza entra em minha vida diretamente. Sou grato e muito feliz por isso. Sete. O dinheiro está fluindo para mim em avalanche de abundância de fontes inesperadas. Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo flui até mim. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Sou grato e muito feliz por isso. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Minha renda aumenta substancialmente a cada mês. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu visualizo ser rico todos os dias. Envio boas vibrações ao universo sobre o dinheiro. Eu consegui simular essa financeira em minha vida. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas a me ajudar. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Eu visualizo ser rico. O dinheiro está fluindo para mim em avalanche de abundância de fontes inesperadas. Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo flui até mim. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Sou grato e muito feliz por isso. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Sou grato. Minha renda aumenta substancialmente a cada mês. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu visualizo ser rico todos os dias. Envio boas vibrações ao universo sobre o dinheiro. Eu consegui simular essa financeira em minha vida. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas a me ajudar. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Riqueza entra em minha vida diariamente. Eu sou grato e muito feliz por isso. Eu visualizo ser rico. O dinheiro está fluindo para mim em avalanche de abundância de fontes inesperadas. Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo flui até mim. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Sou grato e muito feliz por isso. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Minha renda aumenta substancialmente a cada mês. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu visualizo ser rico todos os dias. Envio boas vibrações ao universo sobre o dinheiro. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas a me ajudar. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente a cada mês. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. O dinheiro está fluindo para mim em avalanche de abundância de fontes inesperadas. Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo flui até mim. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Sou grato e muito feliz por isso. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Minha renda aumenta substancialmente a cada mês. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu visualizo ser rico todos os dias. Envio boas vibrações ao universo sobre o dinheiro. Eu consegui segurança financeira em minha vida. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas a me ajudar. Para criar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. O dinheiro está fluindo para mim em avalanche de abundância de fontes inesperadas. Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo flui até mim. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Sou grato e muito feliz por isso. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Minha renda aumenta substancialmente a cada mês. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu visualizo ser rico todos os dias. Envio boas vibrações ao universo sobre o dinheiro. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas a me ajudar. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. O dinheiro está fluindo para mim em avalanche de abundância. De fontes inesperadas. Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo flui até mim. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Sou grato e muito feliz por isso. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Minha renda aumenta substancialmente a cada mês. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu visualizo ser rico todos os dias. Envio boas vibrações ao universo sobre o dinheiro. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas a me ajudar. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente a cada mês. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. O dinheiro está fluindo para mim em avalanche de abundância de fontes inesperadas. Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo flui até mim. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Sou grato e muito feliz por isso. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Minha renda aumenta substancialmente a cada mês. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu visualizo ser rico todos os dias. Envio boas vibrações ao universo sobre o dinheiro. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas a me ajudar. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Eu visualizo ser rico. O dinheiro está fluindo para mim em avalanche de abundância de fontes inesperadas. Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo flui até mim. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Sou grato e muito feliz por isso. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Minha renda aumenta substancialmente a cada mês. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu visualizo ser rico todos os dias. Envio boas vibrações ao universo sobre o dinheiro. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas a me ajudar. Eu nasci para criar dinheiro estão entrando livremente. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. 2. Eu nasci para ganhar dinheiro. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. 8. Eu visualizo ser rico. O dinheiro está fluindo para mim em avalanche de abundância de fontes inesperadas. Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo flui até mim. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Sou grato e muito feliz por isso. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Minha renda aumenta substancialmente a cada mês. 5. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. 7. 4. Eu visualizo ser rico todos os dias. Envio boas vibrações ao universo sobre o dinheiro. Eu consegui segurança financeiramente. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas a me ajudar. Para ganhar dinheiro estão entrando livremente. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. 5. 2. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Eu visualizo ser rico. O dinheiro está fluindo para mim em avalanche de abundância de fontes inesperadas. 5. Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo flui até mim. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Sou grato e muito feliz por isso. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. 7. Sou grato e muito feliz por isso. Minha renda aumenta substancialmente a cada mês. 8. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre o dinheiro. Eu consegui segurança financeira em minha vida. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas a minha volta. 7. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. 8. O dinheiro está fluindo para mim em avalanche de abundância de fontes inesperadas. Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo flui até mim. 7. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Sou grato e muito feliz por isso. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Minha renda aumenta substancialmente a cada mês. 9. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. 9. 10. Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre o dinheiro. Eu consegui segurança financeira em minha vida. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas a minha volta. 10. Estão entrando livremente na minha vida. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu vou transformar substancialmente a cada mês. 8. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Eu visualizo ser rico. O dinheiro está fluindo para mim em avalante de abundância de fontes inesperadas. Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo flui até mim. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Sou grato e muito feliz por isso. Sou grato e muito feliz por isso. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. 5. Sou grato. 2. Minha renda aumenta substancialmente a cada mês. 7. Quarto dinheiro. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu visualizo ser rico todos os dias. 2. Envio boas vibrações ao universo sobre o dinheiro. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas a minha vida. E eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Substancialmente a cada mês. 4. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. 5. Eu visualizo ser rico. O dinheiro está fluindo para mim em avalante de abundância de fontes inesperadas. 1. Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo flui até mim. 5. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Sou grato e muito feliz por isso. 4. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Minha renda aumenta substancialmente a cada mês. 0. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. 8. Eu visualizo ser rico todos os dias. Envio boas vibrações ao universo sobre o dinheiro. Eu consegui segurança financeira em minha vida. 7. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas a minha volta. Estão entrando livremente. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. 10. 11. 14. 17. 18. 18. 18. 18. 18. 19. 23. 28. 24. 25. 25. Minha renda aumenta substancialmente a cada mês. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre o dinheiro. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas a me enxergar. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. O dinheiro está fluindo para mim em avalantes de abundância de fontes inesperadas. Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo flui até mim. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Sou grato e muito feliz por isso. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Minha renda aumenta substancialmente a cada mês. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre o dinheiro. Eu consegui segurança financeira em minha vida. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas a me enxergar. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Riqueza entra em minha vida diariamente. Eu sou grato e muito feliz por isso. Eu visualizo ser rico. O dinheiro está fluindo para mim em avalantes de abundância de fontes inesperadas. Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo flui até mim. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Sou grato e muito feliz por isso. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Minha renda aumenta substancialmente a cada mês. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre o dinheiro. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas a me enxergar. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente a cada mês. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Eu visualizo ser rico. O dinheiro está fluindo para mim em avalantes de abundância de fontes inesperadas. Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo flui até mim. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Sou grato e muito feliz por isso. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. E minha renda aumenta substancialmente a cada mês. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre o dinheiro. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas a minha volta. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. O dinheiro está fluindo para mim em avalantes de abundância de fontes inesperadas. Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo flui até mim. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Sou grato e muito feliz por isso. Oito. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Minha renda aumenta substancialmente a cada mês. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre o dinheiro. Eu consegui segurança financeira em minha vida. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas a minha volta. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Eu visualizo ser rico. O dinheiro está fluindo para mim em avalanche de abundância de fontes inesperadas. Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo flui até mim. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Sou grato e muito feliz por isso. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Minha renda aumenta substancialmente a cada mês. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeira em minha vida. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeira em minha vida. Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre o dinheiro. Eu consegui segurança financeira em minha vida. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas a minha volta. Para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente substancialmente a cada mês. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Eu visualizo ser rico. O dinheiro está fluindo para mim em avalanche de abundância de fontes inesperadas. Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo flui até mim. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Sou grato e muito feliz por isso. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Minha renda aumenta substancialmente a cada mês. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeira. Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre o dinheiro. Eu consegui segurança financeira em minha vida. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas a me avançar. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. O dinheiro está fluindo para mim em avalanche de abundância de fontes inesperadas. Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo flui até mim. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Sou grato e muito feliz por isso. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Minha renda aumenta substancialmente a cada mês. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre o dinheiro. Eu consegui segurança financeira em minha vida. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas a me avançar. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. O dinheiro está fluindo para mim em avalanche de abundância de fontes inesperadas. Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo flui até mim. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Sou grato e muito feliz por isso. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Minha renda aumenta substancialmente a cada mês. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre o dinheiro. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas a me avançar. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas a me avançar. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. O dinheiro está fluindo para mim em avalanche de abundância de fontes inesperadas. Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo flui até mim. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Sou grato e muito feliz por isso. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Minha renda aumenta substancialmente a cada mês. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre o dinheiro. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas a me avançar. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Eu visualizo ser rico. O dinheiro está fluindo para mim em avalanche de abundância de fontes inesperadas. Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo flui até mim. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Sou grato e muito feliz por isso. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Minha renda aumenta substancialmente a cada mês. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre o dinheiro. Eu consegui simular e sentir a vida com agrado. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas a me avançar. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente a cada mês. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Eu visualizo ser rico todos os dias. O dinheiro está fluindo para mim em avalanche de abundância de fontes inesperadas. Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo flui até mim. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Sou grato e muito feliz por isso. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Minha renda aumenta substancialmente a cada mês. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre o dinheiro. Eu consegui simular essa financeira em minha vida. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas a me avançar. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Eu visualizo ser rico todos os dias. O dinheiro está fluindo para mim em avalanche de abundância de fontes inesperadas. Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo flui até mim. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Sou grato e muito feliz por isso. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Minha renda aumenta substancialmente a cada mês. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre o dinheiro. Eu consegui simular essa financeira em minha vida. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas a me avançar. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente a cada mês. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. O dinheiro está fluindo para mim em avalanche de abundância de fontes inesperadas. Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo flui até mim. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Sou grato e muito feliz por isso. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Minha renda aumenta substancialmente a cada mês. Oito Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre o dinheiro. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas a me avançar. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Substancialmente a cada mês. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. O dinheiro está fluindo para mim em avalanche de abundância de fontes inesperadas. Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo flui até mim. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Sou grato e muito feliz por isso. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Minha renda aumenta substancialmente a cada mês. Quatro Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Cinco Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre o dinheiro. Quatro Eu consegui segurança financeira em minha vida. Sou grato e muito feliz por isso. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas a me avançar. Cinco A cada mês Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Cinco Dois Eu visualizo ser rico. O dinheiro está fluindo para mim em avalanche de abundância de fontes inesperadas. Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo flui até mim. Dois Eu consegui segurança financeira em minha vida. Sou grato e muito feliz por isso. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Sou grato. Minha renda aumenta substancialmente a cada mês. Sete Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu visualizo ser rico todos os dias. E envio boas vibrações ao universo sobre o dinheiro. Eu consegui segurança financeira em minha vida. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas a me avançar. Para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Substancialmente A cada mês. Sete Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. O dinheiro está fluindo para mim em avalanche de abundância de fontes de inesperadas. Quatro Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo flui até mim. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Sou grato e muito feliz por isso. Sete Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Minha renda aumenta substancialmente a cada mês. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu visualizo ser rico todos os dias. E envio boas vibrações ao universo sobre o dinheiro. Dois O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas a me avançar. Minha renda aumenta substancialmente a cada mês. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Dois Zero Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Oito Eu visualizo ser rico todos os dias. O dinheiro está fluindo para mim em avalante de abundância de fontes inesperadas. Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo flui até mim. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Sou grato e muito feliz por isso. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Minha renda aumenta substancialmente a cada mês. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu visualizo ser rico todos os dias. E envio boas vibrações ao universo sobre o dinheiro. Eu consegui segurança financeira em minha vida. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas a me avançar. Eu estou entrando livremente na minha vida. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. O dinheiro está fluindo para mim em avalante de abundância de fontes inesperadas. Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo flui até mim. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Sou grato e muito feliz por isso. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Minha renda aumenta substancialmente a cada mês. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu visualizo ser rico todos os dias. E envio boas vibrações ao universo sobre o dinheiro. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas a me avançar. Eu nasci para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. O dinheiro está fluindo para mim em avalante de abundância de fontes inesperadas. Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo flui até mim. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Sou grato e muito feliz por isso. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Minha renda aumenta substancialmente a cada mês. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu visualizo ser rico todos os dias. E envio boas vibrações ao universo sobre o dinheiro. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas a me avançar. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. O dinheiro está fluindo para mim em avalante de abundância de fontes inesperadas. Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo flui até mim. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Sou grato e muito feliz por isso. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Minha renda aumenta substancialmente a cada mês. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu visualizo ser rico todos os dias. E envio boas vibrações ao universo sobre o dinheiro. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas a me avançar. Eu nasci para ganhar dinheiro estão entrando livremente. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. O dinheiro está fluindo para mim em avalante de abundância de fontes inesperadas. Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo flui até mim. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Sou grato e muito feliz por isso. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Minha renda aumenta substancialmente a cada mês. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu visualizo ser rico todos os dias. E envio boas vibrações ao universo sobre o dinheiro. Eu consegui segurança financeira em minha vida. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas a me avançar. Para ganhar dinheiro estão entrando livremente. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Dois. Zero. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Oito. Eu visualizo ser rico. O dinheiro está fluindo para mim em avalante de abundância de fontes inesperadas. Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo flui até mim. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Sou grato e muito feliz por isso. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Minha renda aumenta substancialmente a cada mês. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu visualizo ser rico todos os dias. E envio boas vibrações ao universo sobre o dinheiro. Eu consegui segurança financeira em minha vida. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas a me avançar. Quatro. Estão entrando livremente. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Quatro. Eu visualizo ser rico. O dinheiro está fluindo para mim em avalante de abundância de fontes inesperadas. Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo flui até mim. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Sou grato e muito feliz por isso. Cinco. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Sete. Sou grato. Minha renda aumenta substancialmente a cada mês. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeira em minha vida. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeira em minha vida. Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre o dinheiro. Eu consegui segurança financeira em minha vida. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas a me avançar. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Su do sexo. Nós estamos infinitamente. Obrigado.